Com a greve dos motoristas de ônibus que deve iniciar na sexta-feira, a Superintendência de Trânsito de Teresina iniciou o cadastramento de veículos alternativos para tentar minimizar os impactos da paralisação. O cadastro está sendo feito aqui na S-Trans, a pessoa que está interessada que tem um veículo, ela pode vir aqui na S-Trans apresentar o veículo, que a gente vai fazer uma vistoria nesse veículo, ver o que é a questão de seguranças, pneu, freio, a gente vai dar uma verificada nas condições de segurança para permitir que ele seja utilizado no transporte. O órgão pretende cadastrar pelo menos 223 veículos para circular pela capital nas rotas de maior movimento. Esse número equivale a 50% da frota atual que deve parar. Bairros que tem mais uma população maior, então a gente vai dar prioridades para elas e vai passar a ordem de serviço para ele. Então ele não vai poder fazer qualquer linha, ele vai ter que fazer a linha que foi dada a ordem de serviço para ele. A S-Trans cadastra apenas ônibus, micro-ônibus e vans que estejam em dia com a documentação e condições físicas dos veículos. Como é o caso do motorista Arnaldo Pereira. Ele faz transporte de passageiros há um ano e pela primeira vez vai trabalhar durante a greve. É a primeira vez. Daqui também dá para tirar um dinheiro em bom, né? Com certeza, aumenta a despesa, né? Do pãozinho das crianças. A greve será por tempo indeterminado. A categoria reivindica o pagamento do reajuste linear de 12% que não foi concedido esse mês. E mesmo com essa preocupação tanto da S-Trans quanto de alguns donos de veículos, a população é quem mais perde com a greve do transporte público. É complicado porque eu pego duas condições para ir trabalhar e duas para voltar. Se eu precisar faltar, o desconto é grande no salário, então eu tenho que ir pagando, sei, mototáxi, tem que ir de alguma forma. Bom, às vezes eu vou a pé ou ligo para alguém vir me buscar, que é o jeito mais fácil.